E vamos agora, agora pessoal, colocarmos o fio de aterramento, o positivo, lembrando pessoal, que se você tiver solda, certo, aí é show de bola, você pode estar soldando aí o fio aqui em cima, eu porém tenho, mas não vou fazer isso porque o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é um teste mostrando aí para a galera que não tem recursos de que dá certo, ó, coloque na fita isolante aqui, ó, certo, ó, não pode sobrar nada para bater nessa partezinha de metal, certo, mas dá certo, eu já fiz e já deu certo outras vezes, se eu tiver gravando e mostrando é porque deu certo, se eu não gravar é porque não deu, tá certo, então, vou deixar aqui se você tiver como soldar é melhor, e agora vamos testar se deu certo, porque lembrando que nesse caso eu não tenho multímetro, lembre-se disso, vamos testar, vamos testar aqui na bateria, testar aqui, tá vendo, deu certo, então a gente vai fazer o que? vamos saber se na parte elétrica completa já tem energia, aqui e no verde, já, então aqui a gente vai estar fazendo o que? vamos estar ligando aqui a ignição, a ignição, depois a gente continua com o teste, certo? então vamos estar ligando na ignição, na ignição, a gente vai estar ligando esse fio, o fio preto, né, o fio preto que é o fio que vai ligar geral, então eu não tenho aqui um terminalzinho, mas vou conseguir, o que não der para conseguir a gente liga assim mesmo, mas pelo menos aqui eu vou conseguir o terminalzinho, vou dar uma pausa aqui, ah, de repente você vai dizer assim, mas eu não tenho como conseguir um terminal e você conseguiu eu também não tenho pessoal, por isso que eu voltei aqui sem o terminal, então ó, sem o terminal, preste atenção que isso é em momento de extrema necessidade, ó, vai cortar aqui ó, descascar um pouco, ó, tá vendo, descasquei um pouco, quando eu descasquei um pouco que eu já coloquei aqui, entenda que, essa é, esse vídeo é para você saber o fio como funciona, certo? isso aqui a gente está testando, então ó, legal, legal, automaticamente vou ligar o fio vermelho, ó, quando eu ligo aqui o fio vermelho, eu já estou colocando a energia, né, a voltagem do, a voltagem da bateria na fiação, certo? esse preto aí que eu liguei já é o pós, o pós ignição, que eu liguei, certo? e agora pessoal, já vai funcionar assim, ó, preste atenção aqui, ó, e vou desencapar aqui o outro, a outra fase do preto, certo? ó, desencapei, vou agora fazer o teste se está chegando realmente energia na instalação, agora eu vou colocar no aterramento, né, para chegar, não está acendendo, porque não está acendendo, hein, rapaz? deixa eu desencapar aqui o outro verde, para facilitar a minha vida assista o vídeo pessoal, assista o vídeo e aprenda a elétrica, certo? como ela funciona, essa é a elétrica da forma mais simples que tem então aqui, ó, certo? ó, agora eu vou ligar o contato, né, legal tá vendo? então, já tem energia na minha instalação então, todo canto aqui aonde tiver um fio preto eu vou ter energia ligada nele já eu já tenho corrente elétrica em toda a extremidade do fio preto, vou deixar ligado certo? deixar ligado e vou estar testando aonde tiver o fio preto por exemplo fio preto, onde é que está ele? fio preto, cadê ele? fio preto, aqui ó aqui está o fio preto então, é para acender vamos ver se acende quando eu coloco a camisa e no verde, no verde então, pessoal, ó já tem energia já está acendendo muita coisa aqui certo? certo, beleza então, aqui já ligamos a chave de ignição vamos para aqui de novo ligamos a chave de ignição e agora eu vou desligar aqui, ó para continuarmos o trabalho agora, pessoal vamos começar o que? a ligação dos componentes para isso, a gente vai ter que ter uma chave de luz é, chave de luz vamos estar conseguindo aqui a chave de luz e vamos estar colocando aqui a chave de luz filma aqui, por favor, para a galera ver a chave essa é uma chave nova, pessoal e agora, começam a prestar atenção começam a prestar atenção o primeiro fio que colocamos o primeiro fio que colocamos foi o fio amarelo, certo? certo, que vai para o farol então, a gente vai estar ligando isso aqui, ó fio amarelo, né? o fio amarelo é o que corresponde ao farol tá certo? então, está aqui vai ligar o farol você sabendo para onde vai não se preocupe, vai só ligando vai ligar o farol aqui tá certo? então, me dê a tesoura o laranja aqui, ó como já falamos é o que liga o pisca esquerdo tá certo? é o que liga o pisca esquerdo então, vamos lá vamos ligar o pisca esquerdo vou estar ligando aqui o pisca esquerdo todo o processo aqui da chave vai ser ligado você pode imaginar que é gambiarra mas aqui não tem condição de fazer um negócio bonitão, não, viu? ó, preste atenção aí, ó ó pra facilitar aqui a vida da gente certo? ó, na chave já liguei o pisca esquerdo certo? automaticamente, lá atrás também vou ligar o pisca esquerdo vou ligar aqui o pisca esquerdo ó também pisca esquerdo conectado certo? beleza? beleza vou aproveitar que eu tô aqui atrás, pessoal e vou ligar o pisca direito, ó pisca direito aqui beleza? beleza? beleza então, vamos lembrando que o que tá sendo feito são os fios positivos vem pra cá, por favor aqui eu vou ligar o fio o fio do pisca direito certo? aqui, ó fio do pisca direito ah, mas tá a partir daqui o fio e tal não tem problema eu vou ligar eu vou emendar direto aqui não tem problema também a minha moto já tá cheia de gambiarra um a mais um a menos não vai fazer diferente agora tem que pegar, né, pessoal? pelo menos não engatar aqui o fio, né? senão não acenta certo? beleza? beleza show de bola e agora, pessoal nesse mesmo esquema aqui vamos continuar ligando aqui, ó isso aqui é porque você viu que tá sobrando, né? mas não vai sobrar nada daqui a pouco vamos ligar então, pessoal agora fazer a ligação das partes neutras, né? então vamos ligar aqui, ó os aterramentos aterramentos vou ligar aqui porque eu tô sem o conectorzinho ó aqui já liguei meu pisca esquerda já tá show de bola aqui, ó ligadinho certo? agora o direito aqui que eu podia ter ligado nele também mas eu vou ter que tirar aqui pra eu ligar nele porque não tem outra saída agora no momento, não vocês vendo isso aí como funciona, então? vocês vão ver que não tem muito moído, não então deixa eu arrumar um não, me empresta aí tesoura como aqui eu tô cortando muitos fios então não vai ter problema eu fazer isso não na minha moto viu, pessoal? preste atenção na de vocês vocês prestem atenção com essa eu vou ter